Atenção Fugiu três e quatro corpos Ganababy segundo, quinta avenida, terceiro Último XL, sem alterações de monta E a ponta de Paquia Três corpos, Ganababy em segundo Quinta avenida terceiro, XL em último Sempre sem alterações de monta Paquia Braciano, quatro corpos Ganababy segundo, dois e três Quinta avenida, um e meio, dois para XL A borda na segunda parte da curva Paquia na ponta O piloto dando uma olhadinha para trás Já entra pela reta com quatro e cinco corpos Ganababy, quinta avenida e XL Vamos pegar pelo segundo lugar Cruzar os quinhentos sinais, Paquia na ponta Vários corpos, XL Volta a brigar com a quinta avenida Que tenta atacar a Ganababy Cruzar os quatrocentos, Paquia em estilo De canter, sete, oito corpos Ganababy se desprende da quinta avenida Mas vai ter que saber com a XL Que avança pelo lado de fora A briga se houver pela dupla, mas não vai haver não Ganababy ratifica aí A boa forma física e se mantém No segundo lugar, Paquia Aos esbarros, vários corpos Ganababy na dupla Cruzar a faixa final Depois XL e quinta avenida Falta aí do Santos Lopes Que refresco, hein? Nunca foi tão fácil Ponta quatro da evolução de capital A exata que vingou foi a 4-1 E em terceiro chegou A Chegou longe a XL, hein? Alô, Renato O que foi? A